Fala galera, eu sou o Marquinhos Carvalho E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Medas que fazemos para o ano novo Então antes de tudo eu desejo um ótimo, próspero, tudo de bom para você no seu ano novo Esse vídeo saiu um pouco atrasado, mas devido que quando eu estava viajando Eu ia postar o vlog lá, mas estava sem internet, então não deu para me postar Aí atrasou consecutivamente os outros vídeos Mas enfim, eu estou aqui para gravar novos vídeos Acabei de cortar o cabelo, cheguei agora, estou até sangrando aqui, se vocês puderem ver Mas enfim, estamos de cenário novo Cenário, né? Não sei se ficou melhor, deixem nos comentários o que você acha Se ficou melhor, se vocês preferem o meu guarda-roupa de cenário O que vocês acham, porque tipo assim, eu só fiz assim para mudar mesmo O ano está começando, eu queria mudar alguma coisa E como o assunto é sobre metas, vamos aqui começar assim, o assunto é metas Vocês sabem que eu gosto de falar sobre metas no canal Mas vamos lá, todo ano, termina o ano, começa o ano, a gente fala Nossa, eu vou fazer metas Metas que todo mundo faz, sério, não tem como Mesmo se a pessoa for magra, ela vai fazer essa meta De emagrecer no ano Todo ano ela faz isso Desde quando ela nasceu, ela está fazendo essa meta Vamos começar por aí Aí chega de 2015 para 2016, ela fala Não, esse ano eu vou emagrecer Esse ano eu não consigo Mas meu colega, vamos primeiro cumprir a meta lá de 2007 Para depois fazer outras metas, entendeu? Você vai acumulando as metas e não resolve nada, não realiza nada Então vamos começar assim Primeiro você faz poucas metas As metas assim, mais acessíveis para você Não é uma meta, por exemplo Nossa, nesse ano eu vou ficar bilionário A não ser que você já seja rico Mas tem que ser uma meta mais, assim, coerente com a sua vida Para você não ficar uma pessoa frustrada, entendeu? Tipo, você faz uma meta mais, assim, last, entendeu? Tipo assim, esse ano eu vou perder umas 200 gramas Tipo uma coisa assim Eu canso de ver também Em redes sociais Você também já deve ter visto Todo mundo falando Esse ano eu vou namorar Meu querido Você vai fazer meta para isso, entendeu? Assim, você fica, você vai continuar feio e solteiro Então vamos fazer assim A meta Esse ano eu vou ficar mais bonito Aí você se arruma Então é isso que eu estou fazendo Eu vou tentando me arrumar, entendeu? Para depois você fazer a meta De arrumar uma pessoa que te queira, talvez, entendeu? E todo ano novo Todo Tem essa palhaçada De que se você passar, tipo assim De cueca amarela Você vai ficar rico Se você passar com uma blusa vermelha Você vai ganhar amor Véi Por exemplo Quase que eu quero Véi, por exemplo Isso é mentira Porque eu já passei com cueca amarela Não ganhei nada Estou pobre até hoje Já passei com blusa vermelha E até hoje eu estou solteiro Não tem nenhuma linha assim no modelo Então o que nós podemos falar Desse povo que fala isso Desse povo que fica tentando Achar que a vida vai ficar melhor com isso Mas não vai Não vai adiantar Você pode passar o ano novo Com a bandeira giga Aquela todas as coisas Que nada vai acontecer na sua vida Se você não batalhar Nada vai acontecer na sua vida Como nós estamos falando de metas Eu tenho que fazer umas Um E como nós estamos falando de metas Eu tenho que fazer algumas metas Para esse canal Uma meta que muita gente pede Que eu Tipo assim Eu tento velho Mas é muito difícil Eu tenho que fazer vídeos menores Eu estou me controlando Para não falar muito nesse vídeo Porque eu tenho que fazer vídeo Vídeos menores Meus vídeos ficam muito grandes Dez minutos E tipo assim Todo mundo fala comigo Meus vídeos tem que ser menor Mas eu tento Estou tentando Esse ano eu vou fazer vídeos menores Sério velho Tipo assim Eu vou cortar muita coisa Para fazer vídeos menores Eu acho que eu estou falando muito Outra meta no canal Tipo assim Olha Olha Eu queria chegar até o final do ano Véi Tipo assim Não tem como falar uma meta Porque tem pouco tempo Que eu estou fazendo vídeos no YouTube Eu não sei mais ou menos Uma base De quanto Que eu posso estar Até o final do ano Mas tipo assim Será que Dez mil inscritos Até o final do ano É muita coisa Eu pensei nisso Mas eu acho que é muita coisa Tipo assim É muito difícil Eu estou com nem mil inscritos E até o final do ano Dez mil Eu acho que é muita coisa Isso é muito difícil Eu acho Mas sei lá né Acho que a gente tem que ter fé De que a gente vai conseguir Não sei Mas tomara É muito difícil Dez mil é muita coisa Muita gente Mas tomara Sei lá Que Deus me ajude Todo mundo ajudando Que a gente consiga Dez mil inscritos Até o final do ano Sei lá Mas sim Metas é importante Para a sua vida Sério Você tem que fazer metas Para você ter um foco Num ano Entendeu Pode começar um ano Tipo assim Comecei Como se nada tivesse acontecido Como se não tivesse mudado um ano Mas você tem que começar um ano Com várias propostas novas Por exemplo Esse ano eu vou viajar Mas você tem que ser rico Pode fazer metas De emagrecer Mas tem que emagrecer Tipo assim Eu Eu uso uma meta Para mim Esse ano Eu tinha parado E fui da academia No ano passado No final do ano passado Porque estava aquela época De escola né Provas de final de ano E você sabe Como estava aquele esquema Aí eu tive parada Na academia Porque senão Não ia ter tempo Para gravar vídeo Eu preferi parar A academia Para poder gravar os vídeos E estudar ainda Aí eu fiquei Mais ou menos Uns dois meses Sem academia Quem já foi da academia Para voltar Assim Fica muito difícil Sério Véi Isso fica muito difícil Para voltar Sério Aí eu comecei a voltar agora Segunda-feira Isso Sou uma gracinha Comecei a voltar agora E estou de parabéns Estou orgulhoso Mas E hoje eu já faltei Mas eu faltei Por uma boa causa Porque eu tive que cortar cabelo Então Está valendo né Então é isso O vídeo de hoje Vai ser bem curto Porque eu tenho que fazer Vídeos curtos Vocês coloquem no comentário O que vocês acham De vídeos curtos Mas eu acho que todo mundo Prefere vídeos curtos Sei lá O vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me contem nos comentários O que vocês acham Desse cenário novo Que eu fiz aqui atrás O que vocês querem No canal para 2016 Deixem perguntas Aqui embaixo Para me responder Quando eu fazer um vídeo Respondendo Deixem perguntas Desafios Que vai ser tudo bem vindo Deixem aqui nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Respondendo depois Perguntas Um vídeo de desafio Fazer várias coisas Diferentes nesse canal Coloquem sugestões Para o canal de 2016 O que vocês querem ver Aqui no canal Que eu posso fazer para você Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Dê seu like Que me ajuda Muito E se inscreva aqui Logo abaixo Se você não for inscrito Para você me ajudar A chegar a 10 mil inscritos Até o final do ano Meu vídeo anterior Está aqui do lado É o primeiro vlog Que eu fiz lá no canal Então vê lá Porque está muito legal Me adicionem lá no snap Que eu posto várias coisas E me sigam lá no instagram Que eu posto fotos todo dia Tento postar fotos legais Para você Fotos diferentes Eu me esforço ao máximo Para fazer alguma coisa legal E me sigam lá no twitter Para poder fazer desafios E na fanpage também Que está na descrição Do vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Como já falei E é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo E até mais E aí 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 E aí